Júlio colocou boa noite, entrando no seu raciocínio, então se eu for treinar 5 clubes, agora eu tenho que pedir uma GT por clube? Exatamente, Júlio, porque infelizmente a legislação, ela determina que você informe o local de treinamento, ou seja, o clube que você vai treinar. E dessa forma, sim, se for treinar 5 clubes, são 5 GTs diferentes. Se você tiver segundo endereço e utilizar o segundo endereço, serão 10 GTs, um para cada endereço, partindo de um endereço e indo para um clube diferente.